Abertura 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 Ai não sei, eu quero chorar, meu negócio é chorar Eu vou chorar fácil Abertura 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 O homem não pode ficar sozinho Ele precisa de uma companheira para juntos construir o amor. E esta felicidade, vocês vão se unir e construir esse novo lar que chama-se Família. Para dormir ele pede bênção para mim, ele fala tchau, eu não sinto falta sim, mas a gente sabe que ele vai casar com uma moça boa, graças a Deus. Amém. Amém. Amém.